Eu não sei o que estão fazendo aqui É só um dinheiro É só um dinheiro É só um dinheiro Por quem vem aqui não tem mais dinheiro Não tem mais dinheiro, é por aí São Luís São Luís São Luís São Luís Oh Vai 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 U cresce E assim? É isso 5 Vera! É isso É isso Vai estar Luís É hora Da blood Uo Uo Opa! 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 Deixa eu estar a gaiola! Deixa eu estar a gaiola ou esteve? Opa! Diga, 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 diga. O corpo, o corpo, o corpo aqui é um salmato. Opa! E o Vinhao, vai! Itaim! Itaim! Oh, não! Bora, vai pra Autovias! Não segue a primeira vez! Agora! Não é muito difícil, não é? Você pode entrar no caso. Vamos entrar no caso. Você não vai entrar no caso. É o caso. É o caso. Já foi. Bora, Dias! Gonçalo, é entrar logo de primeira. Pum! Gonçalo! É entrar já ao Natar. Obrigado! 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 É o que você já filmou agora. Foi o que você fez na final. É o que você fez na final. É o que você fez na final. Tem um. É o que você fez na final. Ei! É o Gonçalo, entra aí já! Mato! 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 Tá fritando! Já calmo! Já cansou! Eiii! Tão dois minutos! Vai, vai, vai! Mato! Vai, Mato! Agora, Mato! Vai, Mato! Vai, Mato! Vai, Mato! Tava bé, essa filla da puta da carne... Tava de lá, Mato! Tava de lá, Mato! 10 euros! Vam tarda a ficar levantada, ia em penha... Montenho mura... Tava de lá, Mato! Tava de lá, Mato! Tava de lá... Vestes assistindo cá, Mato! Gonçalves ai Gonçalves não ta a crescer não fazes pontos caralho tens a riscar ai Gonçalves vai 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 e entra Abraço Agora vai, entra aí! Oi! Oi! O caralho que põe o peito! Eita! Oi! Agora não vai confiar! Agora se acaba em ganho! Eita! 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 Eles a falar, eles falam, não calhar sabe? Como é que era? Não, o que eles estão a dizer é a falco! É só que chui! É só que chui! Eita! Eita! Ei! Ei! Eita! Ei! Eita! 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 Aplausos Aplausos